O primeiro Tá Na Mesa do Ano marca o início do calendário de eventos da Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul. E como já é tradição, há 40 anos, o chefe do Executivo é o primeiro a palestrar. Com o tema Caminhos da Mudança, o governador José Ivo Sartori falou sobre os principais projetos de governo. Entre eles, a Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual, a renegociação da dívida do Estado com a União, além de projetos nas áreas social, segurança e infraestrutura. Venho reafirmar a esperança. Esperança com os pés firmes no chão, mas com os olhos voltados para o horizonte. Tenho certeza, o Rio Grande vai sair disso, muito melhor do que isso. É hora de olhar um pouco para dentro. Todos nós, na hora de repensar a nossa cultura política, excessivamente rivalizada, hora de entender que governo e sociedade devem ser parceiros e não adversários. Hora de não jogar apenas para a plateia. De superar o discurso, o discurso fácil. Hora de adotar uma postura mais contributiva. Estamos do mesmo lado. E essa sensação de pertencimento precisa nos unir mais, muito mais. Não precisamos buscar grandes consensos políticos, nem a diminuição das nossas diferenças. Mas, no fundo, no fundo mesmo, todos sabemos o que precisa ser feito. E o que eu quero, como governador, apenas e tão somente, é fazer o certo. Fazer tudo o que a sociedade aceitar que se passa. Fazer o que precisa ser feito. Se a crise está aí, e ela está, é porque um novo futuro pede passagem. Fazer tudo o que precisa ser feito.